Fundado em 1892, o Newcastle possui 4 títulos ingleses, além de 6 títulos da FA Cup. Seu maior artilheiro é o Alan Shearer, com 206 gols, que também é o maior artilheiro da história da Premier League com 260 gols. O James Park, estádio onde o Newcastle joga, tem capacidade para 52 mil pessoas. Adquirido recentemente pelo príncipe saudita Mohamed Bin Salman por 300 milhões de libras, eles têm como objetivo tornar o Newcastle como um dos gigantes da Inglaterra, e para isso eles não vão medir esforço. Então venha comigo acompanhar essa jornada de tornar o Newcastle um dos gigantes da Inglaterra. Eu sou o Mr.PV e seja bem-vindo ao canal. Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal, a nossa série com o Newcastle. Então já vou pedir para você deixar seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha com o amigo, curta, compartilha bastante. E antes de dar um recadinho, se tiver algum bug com o controle, que o meu controle está ruim, eu comprei um novo, mas deu uma caidinha no chão, o controle já está todo ruim, vou ver se consigo consertar ele. E eu preciso gravar esse vídeo, rapaziada. Então vamos ver aqui nossa visão e nossa expectativa, tá? Aqui a gente tem que contratar na categoria de base, dois jogadores com idade menores de 20 anos, que tem um potencial maior. Então, jovens promessas basicamente. Então já deixa aí nos comentários, jovens promessas para vir para o Newcastle, tá? E também quatro jogadores da base, designado para goleiro, defensor, meio-campista e atacante. Então deixa esses jogadores aí, que a gente já vai trazer. E esses quatro jogadores vão promover na base, vamos ver se na base tem algum. Aí depois a gente vende, tranquilo. Depois aqui na expectativa da marca, expectativa alta, que a gente tem que fazer cinco jogos sem sofrer gol nessa temporada. Estamos ferrados. E também temos que trazer um atacante nível de seleção, tá? Então jogador top. Então já deixa aí. E eu vou precisar mesmo de atacante, porque eu quero jogar numa tática que eu vou mostrar para vocês. No sucesso nacional, a gente tem que terminar no meio da tabela. E chegar aí a semifinal da FA Cup. E aqui na finança, vender dois jogadores e contratar dois jogadores fundamentais para substituí-lo. E gaste toda a verba para transferência até o fim da temporada. Ah, rapaz, deixa com a gente que a gente gasta tudo, tá rapaziada? E aqui no relatório da base, vamos ver se tem algum jogador interessante. Rapaziada, não tem ninguém interessante. O máximo é esse carinha aqui, que é um zagueiro, tem uma combatividade boa. Vamos botar ele aqui para treinar para zagueiro. E vamos ver quanto que ele evolui. Do resto, é um lateral direito, MC. Vamos só promover, só para a gente conseguir fazer o negócio lá. E um defensor ainda não, tá bom. Rapaziada, agora vamos montar a tática aqui e já volto com vocês. Rapaziada, a tática vai ser essa daqui, 4-2-2-2. Que ficou bastante famosa quando o Jorge Jesus veio e implementou essa tática aqui no Flamengo de 2019. E até hoje eles jogam nesse 4-2-2-2. Então rapaziada, aqui ó, vamos jogar com o Poupe. Essa dupla de zagueiro que provavelmente vai ser nosso titular. E aqui na lateral de E-Trip, ele vai ser nosso titular. O Target, vai ser um titular, mas pode ser um reserva. Que eu quero trazer uma promessa que pode substituir ele ao longo da temporada. Blungman, titulaço. Joeliton, vai ser um reserva de luxo. Maxman, titular. Almirão, eu quero botar ele como reserva. O Wilson vai ser reserva, que a gente vai trazer o centroavante. E Isaac vai ser o jogador titular, rapaziada. Então vamos conhecer mais o nosso elenco, os jogadores que a gente pode vender. E os jogadores que a gente vai ficar no nosso time. Então rapaziada, vamos conhecer aqui o nosso elenco. Aqui a gente tem 4 goleiros, rapaziada. O Poupe, ele vai ser o titular. Sem discussão. O Darlow, vai ser o reserva. E esses dois aqui eu vou vender. Aliás, Carlos, cara, Carlos. Quem contrata o Carlos em pleno 2022. Ano da tecnologia. Na lateral esquerda, Target e titular. E esses dois vão para a lista. O Lewis, talvez, vou deixar ele aqui. Ele aqui, se a gente não conseguir contratar um lateral esquerdo, reserva promissor. Ou a gente pode envolver ele em uma troca. Mas o Dummies vai ser vendido. Na zaga, a gente vai ter esses 4 por enquanto. Eu não pretendo botar nenhum para vender. Mas se alguém aqui quiser vender um, a gente traga um outro zagueiro. Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo. E a gente pode pensar nessa opção. Na lateral direita, eu não gosto de nenhum desses dois. Rapazada, eu estou pensando em colocar os dois para vender. Vou deixar o Mancilla aqui por enquanto. Se eu não conseguir contratar um lateral direito, a gente deixa ele no time. E o Tripe, é claro que vai ser o nosso título asaço. Aqui a gente só tem um volante que ainda está emprestado. Então a gente deixa aí volante MC. E vou dar algumas opções aqui, rapazada. E vocês deixam no comentário que eu vou também trazer votação para vocês lá no Instagram. Aqui ó, meio central, longstrefe. A gente tem vários meias centrais. Um, dois que deve ficar no time. Longstrefe talvez. Sante Maxima, claro que vai ficar, né rapazada. Nem preciso falar com vocês. Anderson, eu vou emprestar ele para ele pegar a experiência. Que eu acho que esse moleque vai ser promissor. Bruno Guimarães, claro que vai ser titular. Eu estou pensando se a gente trazer um MC como segundo volante. Transformar ele em primeiro volante. Ou a gente traz um volantão e deixa o Bruno Guimarães como segundo volante. E o Joelto vai ser a nossa reserva. Esse Shelby, rapazada. Se chegar alguma proposta, eu vou vender ele, tá? Aqui, rapazada. Esse Murphy, eu vou vender. Não tem interesse. O Fraser, eu tenho porque ele é velocista. Eita. Eu tenho porque ele é velocista. Corre muito o Rich. Vai perder valores daqui a pouco. Almeão vai ficar. Isaac e Wilson vai ficar. E esse Rich também quero vender, rapazada. Lembrando, rapazada. Que a gente tem para gastar 71 milhões de libras. E rapazada. A gente também tem aqui um grande olheiro 5,5. Vou botar ele aqui na Inglaterra. Por nove meses qualquer. E também vou botar outro no Brasil. Nosso Brasilzão. Vamos ver se tem um 5,5. Ah, vai ser isso aqui mesmo, rapazada. 5,4. E vou botar ele lá no Brasil para trazer habilidosos. Tipo Vinicius Júnior. Menino Ney. Habilidosos aqui para a gente. Porque o Brasil é terra da habilidade. E rapazada. Vamos buscar alguns nomes que a gente pode trazer aqui para o nosso time. Eu vou dar uma negociada mais ou menos com eles. E eu vou botar lá em votação para vocês. E vocês vão decidir, tá? E rapazada. Estamos aqui com os nossos três meias centrais aqui. Esses dois aqui. Gerson e Gab. Chegaria. E o Bruno Guimarães seria o volante. E aqui. O Douglas Luiz seria o volantão. E o Bruno Guimarães seria o meia central. E aqui, rapazada. Entre esses dois. A gente vai ver qual vai ser o nosso meia central. Que... Meia central não. Meia aberta pela esquerda ou direita. Que vai jogar junto com o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães não. Desculpa. Com o Santi Maximan. Para a gente poder botar o Almeão na reserva. Aqui a gente vai botar esse Duff aqui para troca. E vou oferecer 20 milhões para o Gerrara. Será que ele aceita? 25, rapazada. Ó. 25. Eu boto 21 milhões e 500 mil. Vamos ver se ele aceita. 24, 500 mil. Tá bom, rapazada. Vamos aceitar. Coutinho. Por 24 milhões e 500. Agora o Hazard. Vamos negociar o Hazard. O Hazard está aqui, rapazada. Vou oferecer para ele. É... 22 milhões de euros. Será que vai aceitar? 37. Nossa, o Hazard está caro. Sabia que estaria tão caro assim, não. Vamos botar 24 milhões. Que eu acho que dá para dar uma negociada legal. 24 milhões, viu, rapazada. O Hazard vai sair por 24 milhões. Lembrando que ele tem dois overalls a mais que o Coutinho. E... O Coutinho tem... O Coutinho é mais barato. O Coutinho foi 20 milhões, por aí. 22. E o Hazard foi 24. Então vamos ver qual que vocês preferem. E o Coutinho também foi por troca. Agora vamos negociar aqui com o Gavi. O primeiro jogador que vai ser negociado como meia central. Eu vou botar um carinha para troca com ele. Que ele eu não sei muito bem o valor dele, não. Dos outros eu sei mais ou menos. Shalve mais... 10 milhões. Será que ele vai ficar muito bolado, Shalve? Eita, rapazada. O Shalve saiu bolado, hein. Então vamos esperar o Gavi aqui para... A gente vai botar o Gavi para pesquisar. E esses dois vai tentar contratar logo. Porque... São excelentes jogadores. Então vamos botar aqui o Gerson. Eu vou botar aqui 15 milhas mais 7% de taxa. 18 milhões e 300, rapazada. Uma ótima proposta. 16,300 eu acho que ele aceita, hein. Aceitou, rapazada. Então o Gerson vai sair por 16,300. O Douglas Luiz... Eita, ele não está vendo, rapazada. Então vai ficar entre Gerson e Gavi mesmo na negociação. E aqui vai ficar entre Rara de Coutinho, tá bom, rapazada? Então desculpa pela falação, é o primeiro episódio mostrando o time, o elenco, essas coisas. Eu peço para vocês compartilharem com seus amigos. Se inscrevam no canal, por favor, que vai me ajudar bastante. E vamos botar aqui o Gavi para negociar. Eu vou ficando nessa. Mr.PV na área, deixando para vocês mais um vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau. Tchau.